Mais uma vez aqui no Pelos Olhos e Ouvidos no Beconum Recebendo dessa vez a Boa Vista Rádio Clube fazendo um Pocket Show Pra gente curtir bastante som de voz e violão Hard Rock Esse é o Zine Pelos Olhos e Ouvidos A gente faz esse evento aqui mensalmente Todo primeiro domingo do mês A gente traz música autoral E a gente discoteca a música brasileira E também, claro, a pretensão daqui da gente discotecar É tocar música pernambucana pra divulgar Bandas como a Boa Vista Rádio Clube Que vai tocar hoje ao vivo E muitas outras bandas do underground Que a gente acompanha E que o objetivo daqui do Zine Pelos Olhos e Ouvidos É divulgar essas bandas Pra a turma acompanhar o trabalho autoral Que existe e é efervescente Sempre acontece A gente precisa realmente conhecer a música local A música autoral E pra dar continuidade a esse clima A igreja vai chegar mais gente Que ainda tá no começo Eu não quero mais Ficar do teu lado Essa é a sexta edição do Zine Pelos Olhos e Ouvidos A segunda vez que a gente traz uma banda completa autoral E hoje com um charme enorme Um pocket show arcoístico do Boa Vista Rádio Clube Que tem um EP chamado A Fundação A Fundação, o primeiro EP da banda Que eu admiro muito pela sonoridade noturna Soturna do Recife e da Boa Vista Vitor Chalegre Vitor Chalegre com todas as composições E Henrique Costa na militância do Underground junto com o do Lopes Mandando ver Ontem eles tocaram no Royal Rock Lá no Recife Antigo E hoje fazendo um pocket show aqui Muito pandeiro A edição passada foi reggae na veia Hoje acústico pocket Hard Rock Boa Vista Rádio Clube Zine Pelos Olhos e Ouvidos Aê A보 Vista Rádio Clube A86 O que adianta É a luz que eu sou A família que gosta do barulho Eu estou iando Quando eu adianto Hoje eu espero que te amo Se a Smart Green Eu não estou kau Quer me fazer Você vai me doar Quero você Alegre da Boa Vista Hard Club, fala de tocar aqui no zine pelos olhos ouvidos, no Beco Nuno, no mercado da Boa Vista. Foi uma oportunidade gigante para a gente, que significa muito porque a gente é a Boa Vista Hard Club. Toda vez que a gente toca na Boa Vista, o sentimento é outro, a sensação é outra. E foi um prazer tocar aqui junto com vocês, junto com todo mundo envolvido no que aconteceu hoje. E tocar um arcústico num evento como esse aqui no mercado? Foi uma missão, cara, porque a gente teve que rearranjar, bem dizer, todas as músicas do repertório da gente, que a gente compôs dentro do estúdio, com guitarra, baixo, bateria, a bateria de Henrique é gigante. Então, a primeira vez que o Henrique trouxe a ideia, eu falei, putz, será? E aí a gente foi desenvolver e hoje aconteceu, eu tô muito feliz, acho que todo mundo, a banda toda tá muito feliz com o que aconteceu hoje. Vocês lançaram o EP à fundação, mas estão com a pretensão de lançar o disco completo com 10 músicas. Fala desse disco e quando vai ser lançado. Isso aí, o nome do disco é Três Variá. A gente tocou hoje também a música, o repertório é todo o que a gente toca hoje. Mas aí, essas músicas, pelo menos metade delas, vão estar disponíveis no dia em que a gente lançar o CD. A gente vai começar a produção dele agora e a gente vai lançá-lo no dia 30 de dezembro, no meu aniversário. A gente vai começar a produção dele agora e a gente vai lançá-lo no dia 30 de dezembro, no dia 30 de dezembro. Henrique Costa, do Boa Vista Hard Club, fala de tocar um pocket show aqui no Zine pelos olhos e ouvidos. Cara, a experiência foi sensacional, né? A gente já esperava ter um bom retorno, mas na hora tudo pode acontecer. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Até São Pedro deu uma trégua pra gente tocar. E é super especial estar aqui, né? Porque o mercado da Boa Vista recebe o Boa Vista Hard Club. É altamente simbólico pra gente. E fala do novo disco de vocês. Você já tem um EP e vai lançar esse novo disco com 10 músicas. Fala um pouquinho da ideia. Isso. A gente tem um EP chamado A Fundação, que são com 5 faixas. Foi lançado em junho desse ano. E a ideia agora é entrar em setembro e outubro, gravando em estúdio, mais 5 faixas que vão compor. O nome do CD, ainda não sabemos qual vai ser, mas a gente tá pensando direitinho. E esse CD tem data. É dia 30 de dezembro. Ele sai nas plataformas digitais. E não sei bem, que graça tem. Quero entender, não chegar atrás, nem de fazer sentido. Quero você, quero correr, não te dar cura acontecer. E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? E antes de mais nada, quem sou eu pra dizer? Quebrou, quem sou eu pra dizer? Então, quem sou eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? A camisa, quem sou eu pra dizer? E a campanha, quem sou eu pra dizer? 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 Eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? Eu pra dizer? Quem sou 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 eu pra dizer? relações aqui, música, poesia, hoje foi muito massa também, nunca mais teve muita poesia. E eu tenho mais é que agradecer por ter feito esse trabalho tão legal, uma banda que tocou, deu o recado muito bem, o som, uma qualidade espetacular. Ouvimos a música, não agredimos os ouvintes por conta de volume e só resta agradecer. E essa galera bonita aqui deu a força, aplaudiu, curtiu, dançou. E é isso, né? Acho que as bandas que estão fora do meio de mídia paga, que tem tanta escória sonora nas rádios, essas bandas se mantêm com esse trabalho de militância cultural dentro da música e fazer uma boa apresentação, ter qualidade em letra, ter qualidade em arranjo. Vocês estão de parabéns e foi um privilégio receber vocês. Lula livre!